Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso podcast, é o nosso terceiro episódio, esse podcast que é exclusivo do programa Nosso Quiz aqui da TV Pai Eterno e hoje eu estou aqui com uma presença muito especial, muito querido também, é o nosso querido Padre Wellington, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado Vanessa, é sempre uma alegria poder estar com aqueles que acompanham a devoção do Divino Pai Eterno, tanto através da programação da TV, como também através desse podcast que é o podcast. Padre, e o senhor como acompanha sabe muito bem, nós temos níveis de perguntas no nosso quiz, que inclusive esse final de semana foi bem agitado, foi bem animado, tivemos aí a paróquia Nossa Senhora Aparecida, que é aqui de Goiânia, né, do Jardim Balneário, e também tivemos a São Cristóvão, que é aqui da nossa região, né, do setor rodoviário, aqui nas redondezas, né, da Associação Filhos do Pai Eterno. E a gente sabe que as duplas estavam preparadas, eram catequistas, pessoas da liturgia, e que eles tiveram, assim, certa facilidade, de responder as perguntas. Padre, qual que é a importância desse tipo de programa, né, que fala sobre fé, que fala sobre catecismo, sobre a Bíblia, mas de uma maneira diferente, que às vezes a gente não estava acostumado a fazer de maneira de entretenimento. Eu acredito que é sempre um auxílio na nossa catequese, até porque as questões sobre a fé, sobre a vivência e sobre a experiência cristã, a revelação, a palavra de Deus, a doutrina, tudo isso, ela surge ao longo do tempo, né, e a gente ama melhor ou ama de modo mais perfeito aquilo que a gente conhece. Então, acredito que o programa, ele tem uma proposta muito importante para complementar aquilo que nós recebemos na nossa catequese, que é justamente a palavra de Deus, assimilar o ensinamento da igreja, mas também aperfeiçoar isso de um modo mais lúdico, através de perguntas bem objetivas, que trazem para as pessoas essas respostas que preenchem as lacunas do seu dia-a-dia, né, perguntas vão surgindo sempre. Padre, e assim, vamos começar do nível fácil, né, das perguntas. Uma das perguntas que foi feita a respeito do nível 1 foi a seguinte, em que dia os católicos celebram a festividade de Maria Mãe de Deus? E a resposta foi dada, foi acertada, que foi no dia 1º de janeiro. E queria que o senhor explicasse por que 1º de janeiro é celebrado, né, Maria Mãe de Deus, e um pouquinho também sobre esse dogma. Olha que interessante, vale lembrar que quando a gente celebra o 1º de janeiro, nós estamos vivendo a oitava do Natal, né, vem da celebração do Natal. A confiar a intercessão de Nossa Senhora, o ano que começa, o ano que se inicia, na solenidade de Maria Mãe de Deus, é uma tradição que vem desde o século IV, ainda na igreja oriental, quando já se consagrava o 1º dia do ano civil para a intercessão de Nossa Senhora. Vale lembrar que na igreja, o ano civil é diferente do ano litúrgico, né, o nosso ano começa liturgicamente com o 1º domingo do tempo do Advento. Então, a solenidade de Maria Mãe de Deus está no hall de festas do tempo do Natal. Tanto é que nós terminamos o ano celebrando a Sagrada Família e começamos o ano consagrando a Nossa Senhora, a Santa Maria Mãe de Deus, que é um dogma, um dogma do início ainda da igreja, né, Por volta do ano de 430, na cidade de Éfeso, a igreja reunida em concílio, ela proclama Maria Teotokos, que quer dizer Mãe de Deus. Ou seja, uma verdade de fé, não em privilégio dos méritos de Maria, mas em privilégio dos méritos do seu filho Jesus. Então, Maria é Teotokos, é Mãe de Deus, porque Deus assim o quis. Ele a preparou na sua dignidade, na sua realidade de pureza, de simplicidade, para ser a mãe do seu filho. Então, nós entendemos que Maria Mãe de Deus é aquela que intercede por nós de modo excelente junto ao seu filho Jesus. Padre, ainda falando dessas perguntas de nível fácil, né, vamos falar agora sobre os salmos. Estamos, assim, no mês de setembro, mês da Bíblia, acredito que é uma oportunidade da gente poder também refletir. Quantos livros tem o salmo? Quantos salmos possuem o livro? 150. Isso. Fala pra gente um pouco da importância dos salmos, por quem foi escrito, a gente vê bastante Davi, mas foi só Davi que escreveu os salmos? Como que é essa realidade, né, assim, desse livro específico? É interessante porque os salmos, eles são cantados por Davi. Davi, ele coloca música nos salmos, né? Então, o modo de Davi cantar o salmo, o modo de Davi expressar o salmo, é um modo também de oração a Deus. A igreja pede que os sacerdotes, os religiosos consagrados, façam a oração do saltério, que são o conjunto de salmos diariamente, para que, assim, possam expressar de modo mais perfeito o louvor a Deus. Depois, se a gente observar que o salmo, na sua tradução livre latina quer dizer música, a gente vai entender por que que os salmos são cantados. Então, quando você vai na Santa Missa, uma missa mais solene, mais bem preparada, você observa que os salmos são cantados, são meditados, e, às vezes, a gente não aproveita tanto a riqueza que os salmos têm. Até porque, antigamente, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, não conseguiam ler a Bíblia, e veio São Domingos, e, com o método da oração do terço, as avemarias, ou as 150 avemarias, representavam os 150 salmos. Para aqueles que não conseguiam ler a Bíblia, ler os salmos, na meditação da oração do ofício divino, então, era dado o terço, para que as pessoas pudessem, através do rosário, que, até então, eram 150 avemarias, os três mistérios que, depois, foram complementados pelos luminosos, mas era a representação salmódica. Então, salmodear é, justamente, louvar a Deus. Quando nós observamos isso, nós entendemos que são poesias, são constatações, são louvores elevados ao Senhor pelos autores sagrados. E, assim, nós vamos compreendermos que os salmos, como a gente coloca lá salmos de Davi, claro que, não somente Davi, mas são ajuntados nessa realidade, para que sejam expressões do povo de Deus, em seu louvor ao Criador. Padre, é interessante, porque, até a maneira como os salmos foram escritos, parece que fixa melhor na nossa mente, né? A gente já gravou, né? Muita gente tem aí, em casa, decorado o salmo 90, o salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma maneira, também, de rezar com os salmos. Cada salmo traz um tema. O salmo, ele não é escrito, por exemplo, numa sequência de plano contínuo. Ele tem a sua interdependência, por assim dizer, né? Nós temos salmos de louvor, salmos de arrependimento, salmos de pedido de perdão a Deus, salmos que constatam a força de Deus, salmos que são de arrependimento do povo, diante do seu pecado, do reconhecimento. Então, nós temos essa realidade das traduções, tanto a tradução da Septuaginta, que é a tradução latina, como a tradução do grego, que vai nos mostrar o conteúdo espiritual de cada salmo. Por isso que existe a divisão por temas. Quando a gente está lá procurando, dentro dos exegetas, aqueles que estudam a palavra de Deus, eles vão dividir o salmo por grupos temáticos. E isso é algo que facilita a nossa oração, a nossa meditação, e, é claro, nos convida a fazer uma experiência bonita de Deus através dos hinos, dos louvores salmódicos que estão no livro dos salmos de Davi. Boa pedida, Pai, até para a gente poder se aprofundar nesse tempo, mês da Bíblia, de estarmos também aprofundando na palavra de Deus. Bom, demos fim, então, a essa primeira rodada de perguntas, que é o nível 1, e agora a gente vai para uma rodada que é intermediária. Padre, mas eu achei essa pergunta difícil. Isso, e o senhor vai ter que explicar com essa pedagogia muito boa que o senhor tem, viu? A pergunta é a seguinte, como são chamados os evangelhos que não fazem parte da Bíblia? E a resposta é evangelhos apócrifos. Padre, mas quem está ouvindo em casa, às vezes, nunca nem ouviu falar nessa expressão de evangelho apócrifo. O que é isso? Faz parte da Bíblia? Não faz? Tem algum valor para nós católicos? Então, os evangelhos apócrifos, eles... A palavra apócrifo vem do grego, que quer dizer oculto. E os evangelhos apócrifos, eles surgiram, por assim dizer, depois que a palavra de Deus foi copilada, a partir do trabalho do Papa Damaso, que foi lendo todos aqueles escritos que foram surgindo e foram compreendendo. Olha, isso aqui foi inspirado por Deus, isso aqui está muito fantasioso, ou essa literatura está diferindo demais daquilo que os evangelhos históricos nos oferecem como elementos. Então, foram colocados lado a lado e foram colocados à parte. Apócrifo, quer dizer oculto, palavra grega. E vale lembrar que, quando foram escritos, eles trouxeram outros elementos que os evangelhos históricos não têm. Então, às vezes, são mais recentes, são colocados para que a gente possa ter uma visão paralela daquilo que a própria revelação nos dá e não são, digamos, canônicos, não são colocados dentro do cânon bíblico, que é o conjunto de livros assim compreendidos pela igreja, inspirados por Deus. Tem evangelho apócrifo, por exemplo, de Tomé, de Maria Madalena, tem evangelho que fala muito da infância de Jesus, que fala que Jesus, por exemplo, fazia passarinho de barro e soprava e o passarinho já saía voando. Então, tem muita fantasia, mas também tem elementos para a gente entender outras realidades, por exemplo, nomes de lugares, nomes de pessoas, que os evangelhos apócrifos acabam por demonstrar, por preencher lacunas, mas não são considerados canônicos, porque eles foram descobertos numa outra época, que não aquela em que foi copilado o cânon bíblico, ou seja, o conjunto de livros considerados, inspirados por Deus e que formam a nossa Bíblia Sagrada Cristã. Padre, eu queria até pegar um gancho nessa realidade, como que foi colocado, como aconteceu para que pudesse separar o que era realmente a inspiração do Espírito Santo diante dos livros da Bíblia e o que não. Eu acredito que foi um longo trabalho do Magistério da Igreja. É interessante a gente observar o trabalho, por exemplo, de São Jerônimo. São Jerônimo, ele traduz a Bíblia para o latim, a chamada Septuaginta, e ele traduz do grego. Então, as traduções de São Jerônimo são traduções importantes para aquilo que nós temos hoje da Bíblia. E depois a gente vai entender o porquê da diferença de Bíblias evangélica e católica nesse sentido do volume de livros que nós temos numa Bíblia e noutra. Mas se a gente for observar esse trabalho, é um trabalho hercúleo, é um trabalho de oração, mas também de comparação, de olhar o que está escrito aqui, olhar o que está escrito de lá. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Evangelho de Tiago. O Evangelho de Tiago traz lá o nome dos avós de Jesus, Joaquim e Ana, que não aparece, por exemplo, em outros evangelhos históricos. Mas eles trazem elementos que vão sendo agregados à história cristã e que não necessariamente entraram no cânon bíblico. E assim a gente vai entendendo outros elementos da própria história da revelação a partir desses primeiros trabalhos. São Jerônimo, que nós celebramos como sendo o patrono de todos os biblistas, ele teve um trabalho de muito esforço. A tradução da Septuaginta é a tradução que serviu de base, por exemplo, para o nosso conhecimento latino, depois, as traduções que tivemos da Bíblia. Então, eu acho que é importante a gente observar esse trabalho, é um trabalho de oração, mas é um trabalho também de muita ciência. E que, graças a Deus, a gente tem acesso hoje. E vale lembrar que é um trabalho que foi feito pela comunidade cristã católica nascente, depois, quando da reforma protestante, que se fazem considerações diferentes daquelas originárias da formatação do cânon bíblico. Padre, como já estamos falando de assuntos tão complexos, eu acredito que essa pergunta ainda é mais difícil, para mim principalmente, e talvez para quem nos acompanha também. quais os livros deuterocanônicos presentes na Bíblia católica e ausentes na Bíblia protestante? Quem é católico, ele já sabe que há diferença da Bíblia católica e protestante. E aqui tem a resposta, que é Tobias, Judite, primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, Sabedoria, Sirac, Baruch, incluindo a carta de Jeremias, e passagens de Esther e também de Daniel. Padre, por que há essa distinção? É interessante porque isso tem a ver com as traduções, justamente porque a Bíblia não foi escrita em uma língua só. Nós sabemos que na Bíblia tem traduções do hebraico, do aramaico e também do grego. A nação de Israel, o povo de Israel, tratou os livros apócrifos com respeito, mas nunca aceitou como livros verdadeiros da Bíblia hebraica. E a igreja cristã primitiva debateu esse status a partir do espírito de cada livro, da complementação. E assim, eles entraram na Septuaginta. Eles fizeram parte da tradução de São Jerônimo, apesar de muitos deles virem, por exemplo, do grego. agora, quando a Reforma Protestante considera retirar esses livros da sua tradução, é tão pura e simplesmente porque eles seguem a linha hebraica ou da Bíblia hebraica, da tradução hebraica, onde os livros apócrifos, que quer dizer, como nós já dissemos, os deuterocanônicos, por assim dizer, ou os apócrifos, quer dizer, ocultos, eles não entram nessa tradução. Então, se a gente observar a diferença, é tão pura simplesmente por isso. É uma questão de tradução e de linguagem. Há uma tradição seguida pelos cristãos católicos, que é a tradição de São Jerônimo, da Septuaginta, e a tradução protestante, que é da Bíblia hebraica, que não acolhe os livros deuterocanônicos. Padre, para encerrar, eu queria que o senhor desse uma dica, assim, nos ensinasse como que nós católicos podemos crescer na leitura da palavra de Deus, de que maneira nós podemos, por onde começar, de que maneira rezar a palavra de Deus, já que nós estamos em setembro, no mês da Bíblia. Eu acho que a gente sempre tem que começar pelos evangelhos. Até porque o olhar da palavra de Deus se dará a partir da revelação em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, começar pelos evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que querem dizer semelhantes, e depois João, que é um evangelho mais rico em simbologias, mais rico em figuras de linguagem, em palavras que precisam ser mais aprofundadas, mas que na leitura vai nos ajudando a abrir os nossos olhos e o nosso coração para o próprio Jesus. Depois, ler os atos dos apóstolos. Por quê? Porque aí você vai entender que depois do evento Jesus, depois da sua presença nesse mundo, depois da realidade pós-pascal, por assim dizer, como as comunidades vão se estruturando. Então, os atos dos apóstolos trazem uma fotografia de como a comunidade cristã vai se sustentando e se estruturando. Depois disso, é bom ler as cartas paulinas e aí sim voltar para o início da Bíblia. Aí, depois que a gente leu essa parte toda do Novo Testamento, aí a gente vai lá para o início da Bíblia para entender toda aquela promessa, todo aquele caminhar do povo de Deus, tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo e as promessas que vão vindo pelos profetas, pelas profetisas, vão sendo cumpridas na pessoa de Jesus. Então, a chave de leitura é Jesus Cristo para que a gente entenda que Ele é o nosso Senhor e Salvador a partir daquilo que os evangelhos nos oferecem. Então, acredito que a leitura pode ser feita, acredito, por capítulos, vamos fazer um propósito de ler um capítulo por dia, às vezes o capítulo é curtinho, lê dois, escreve mais ou menos a ideia do que você tem ali num caderno, a parte. É bom que, eu me lembro, quando eu comecei a frequentar a Renovação Carismática, um pregador dizia que a Bíblia, nossa, não pode estar muito bonita, não pode estar assim novinha, não, a gente tem que riscar, escrever, sublinhar, usar, por quê? Porque isso demonstra que a gente está com um instrumento frequentemente sobre as nossas mãos. Quando você pega uma Bíblia muito novinha, muito bonitinha ali, do dia a dia da pessoa, você vai pensar, nossa, essa pessoa, será que ela está lendo a Bíblia? Será que, de fato, ela está fazendo uso da Bíblia? Então, acredito que é isso, é fazer uso frequente, é buscar ler e ter disciplina, né? Ter disciplina, leitura da Bíblia exige disciplina. E assim, você vai tirando as suas dúvidas aos poucos, porque elas vão surgindo, mas também vão sendo respondidas com o passar da leitura. Olha, eu quero agradecer a presença do nosso convidado, Padre Welton Silva, que é apresentador do programa Almanac, aqui na TV Pai Eterna, Almanac Católico, todos os dias, à tarde, né, Padre? Sempre trazendo o melhor da evangelização, falando de, de temas tão importantes. Isso mesmo, às três e quinze da tarde, depois do Terço da Misericórdia, nós temos o nosso encontro, é sempre ao vivo, né, o programa para contar com a participação dos devotos e é sempre uma alegria poder compartilhar um pouco daquilo que a gente recebe da igreja com o povo de Deus, que é muito abençoado, né, o povo nos honra com a possibilidade de a gente entrar na sua casa, no seu trabalho e assim, fazer companhia. Nós fazendo companhia para quem está do outro lado e eles fazendo companhia para a gente na devolutiva, nas mensagens, no dia a dia. Porque não adianta, né, Padre? A gente está aqui e o povo não está lá, tem que estar sempre ligadinho com a gente. É isso mesmo. Muito obrigado, Padre Wellington. Eu que agradeço. E eu agradeço você também que esteve conosco. Semana que vem a gente volta com o podcast aqui juntos, né, nos canais de streaming e você sempre ligadinho nosso quiz domingo, hein? A gente se encontra lá. Tchau.